Oi! Iiiiii! Tia! Lida! O Pedro pôr aquele... Corri e ela só faz... A vontade da cura é... Doi, é dope ela, filho, né? Dope, eu desfrutando. Eu tenho certeza da minha... O senhor vai falar aqui no meu garoto. Aí, dois voam nós. Esse voam é a minha casa. Eu sei que você soa... E a vida que eu desci... Que nada mexeu... A dor é a dor... Você de mim... Eu sei que você soa... Pesquisa! Aí, franciscão! Isso aí, garoto! Veja como é, galera! Dane, para razão, é a Dane! Música Só é verdade se sofrer, assim como viver, sem minha morte não vai viver, não há você sem mim, que eu não existo sem você. Ok, se vai pegar o que é?